Fala galera, estou aqui no GJ Estúdio Vou fazer um vídeo tutorial bem rápido E ensinar para vocês Como salvar um arquivo No PSRS650 Da memória interna dele Para um pendrive O pendrive já está conectado aqui Atrás Vamos lá, procedimento Seleciono o usuário Selecionei aqui User 2 Venho aqui agora em File menu Seleciono a trilha Que eu quero, eu quero a canção 2 Venho aqui em Executar Executar novamente Vou renomear aqui, bem rapidinho Daqui a pouco eu volto o vídeo Já renomeei aqui Coloquei o nome Santo 2 Venho aqui em executar novamente Ele está perguntando se é para salvar Vou salvar Executar Completou Confiro aqui Venho aqui em USB Deixa eu sair aqui em USB E está aqui Santo 2 Conferir Aqui o outro arquivo Põe em V1 Simples assim Valeu Essa foi a dica de hoje Valeu Olha o que eu quero a gente Vamos lá Vamos lá Vamos lá